Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos a um preview, um dos mais aguardados desse segundo semestre de 2018, o preview do Ulefone Armor 5. Então, bora pro vídeo. O Armor 5 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1. O link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.85 polegadas, de resolução 1512x720, tecnologia IPS, protegido pela Gorilla Glass 4 e um PPI de 286. Seu processador, um MediaTek Edge P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amali G71 MP2. A Ulefone não especificou as fabricantes de câmera desse smartphone, mas a traseira possui 13 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 256. Ele possui esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, possui NFC, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, a GPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Ulefone com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. E vale lembrar que ele possui a opção de carregamento wireless até 10W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e policarbonato, alto-falante e a parte de trás, disponível nas cores preta e azul e um peso de 228g. Vale lembrar também que ele tem a certificação IP68, que atesta que o celular é a prova d'água e também de poeira. Tanto que todas as entradas do smartphone, tanto microfone, alto-falante, entrada de fone e entrada de cabo Type-C, são vedadas a prova d'água e poeira também. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado ali na casa dos 750 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós, sem dúvida nenhuma, é o melhor processador que eu já tive o prazer de usar nessa vida, que é o Helio P23. Sério, cara, eu usei ele no UMIDIGI S2, vou deixar o link do review aqui no card pra você poder dar uma olhada no processador. E é um processador que não te deixa na mão quando quesita tarefas do dia-a-dia, nem te deixa na mão quando você vai jogar alguns jogos que exigem um pouco mais da CPU. E vale lembrar que ele é muito bom no quesito de economia de bateria, coisa que é o segundo pró desse smartphone, que é a sua bateria de 5.000 mAh. Claro, eu já vim ali com a opção de carregamento wireless, que é uma coisa muito legal, muita gente está querendo adotar essa nova tecnologia. Eu particularmente não vejo muita diferença, mas pra quem gosta é uma vantagem. Nós temos também o NFC, coisa que está engatinhando ainda aqui no Brasil, mas nós temos vários bancos usando essa tecnologia pra cartão de crédito. E também já temos algumas empresas de transporte sinalizando seu interesse nessa tecnologia. Pra você que não conhece, é basicamente você substituir cartões magnéticos pelo seu celular, ou seja, você escaneia o cartão e o cartão está dentro do seu celular. E aí também tem o reconhecimento facial, coisa que muita gente quer usar, né, quer desbloquear o celular usando a sua face, ele já conta no Lefone Armor 5. E claro, temos o fator a prova d'água IP68, que a testa que é a prova d'água e de poeira, e todas as suas entradas serem devidamente lacradas contra água e poeira. Meu único conto é uma situação que eu acho difícil de acontecer, que é caso você saia de um celular que tem uma tela Full HD, você pode notar um pouco de diferença na tela HD do Lefone Armor 5. Eu acho que possivelmente essa estratégia de adotar uma tela HD no aparelho foi por conta do Note, o Note pra quem não sabe é essa barrinha que tem em cima do celular onde tem a câmera e o alto-falante. Por conta disso, talvez eles tiveram que economizar um pouco no quesito tela, mas uma tela HD num celular de 5.85 não é uma coisa que você vai notar pixels na tela, nem nada disso. É uma tela muito bonita ainda, mas se você sair de um celular Full HD para esse celular, possivelmente, se você rodar jogos que você rodava no outro, você vai sentir um pouco da diferença. Mas aí, você compraria o Lefone Armor 5? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Tchau!